E a gravação Só ver a gravação Porque eu fiz o telefone, tá, gente? Gente Eu vou dividir isso aqui em paz Tomou bastante dano Mas eu vou atorir com isso Gente Voltei Eu sei que vai ser dividido em paz E também eu não vou gravar inteiro Pig raid no santo Pig raid no santo Pig raid no cientista Nem tava lindos assim Aí, ó Eu posso ser cientista, cameraman Só que esse aqui O Leo cumpriu muito caro pra mim Mas ele cumpriu um vídeo Um agitante Agora o senhor Olha o próximo Eu não ia trabalhar com isso Parece que ele não limpa Ai, que ele tá se colocando Pra katana Eu acho que o time dele Eu vou dar 600 reais aqui Eu vou pro meu cientista Vai katana Vai katana Vai katana Não sei o que ele é fraca Minha katana Não tem x de bar pra cobrar Mas não tem um cientista Pelo menos sei que eu tenho Ai, esqueci Que potinha Um cientista Tá pra provar Vai se essa aí Sufregado Você vai mostrar o cabelo E aí Eu vou alcançar o meu cabelo Ah, meu cabelo Meu cabelo Meu aniversário Meu aniversário Tô colocando o meu cabelo Lá banho Vou fazer um buleco Que ele se insiste A única coisa que eu posso A ver A única coisa que eu posso A ser um buleco No cientista E ele não vai upar Eu acho que ele tá focando A katana, mano A katana não dá pra ter um cara Pra upar Mas eu acho que ele tá errado De upar a katana De upar a katana O puto 1 Não é tão forte Eu sei que ele é a sua real Ele dá um up no cientista Se eu for poder Tempo que eu não dava um up no cientista Esse speaker man agora tá melhor Olha o grandalhão do fundo E o grandalhão daqui da frente Tem que a diferença Tem que a diferença dos grandalhão Mas é que esse grandalhão aqui É um pouquinho fraco Aqui da linha da frente O culto giga demais Ah, mano, é mil pra fazer isso É pra um cientista, mano Cientista que é cara Não tem porque ele reclama Se não tem só mil a mais Pra botar no max E dar o dobro de dinheiro, mano É simplesmente o absurdo Que tem que pagar nesse cientista Esse carinha aqui Eu não vou reclamar dele não É o cartelho Só que o único problema É que Ah, não Não me preocupar o cientista Ele vai dar três Essa aqui Não vai dar quinta Tagal... Tagalando Tô gravando É dividido em partes Vou cortar esse vídeo já já Ele tá ocupando O santa Ele tá ocupando O santa E isso é santa E isso é santa E isso é santa E isso é santa Eu tô brincadeira Eu tô indo nessa Eu tô indo nessa Eu tô indo na choupinha é mas eu vou ter que culpar esse sinistro né e o dinheiro para mim a tana junto esse dinheiro aí que eu tenho na catana a catana a cada vez um isso aí que eu tenho um catana explica o homem o senhor acabou a bateria eu vou ter que passar aqui tá o gabriel na altura meu Deus não tem um câmera repé ele não tem um câmera repé aqui eu não vou ter um câmera repé vou ter esse pique rapaz não é difícil também é muito fácil pronto bem contra isso aqui tá muito vive é mas não vive vinte eu não posso que passam e gente nem tá bom eu tenho que ter dinheiro né eu tenho dinheiro mas eu vou esquipar eu vou esquipar eu sou corajoso eu tenho a coragem do cientista eu vou falar porque eu esquipei e por que você não pode me perguntar por que eu esquipei mas também porque você não é mas a catana tá bem forte mas não é o ponto de vencer esse mutante né e também os pequenos e upgrade aqui ele é forte mas não nesse ponto esse ponto de vencer tá fraco eu preciso de grana cientista torano é é cientista dando grana aqui ó se diz também fraquinho em grana e aí e aí dá para eu ajudar aqui ó eu acho que não dá para ele mas daqui não hein acho que ele não tem a ajudar aqui não me ajuda mano me ajuda ele não quer me ajudar mas vai entrar no risco de espirinha ali naquela voltinha Eita Miguel ele mandou Eita Miguel mas tu também Eita Léo né Eita Léo Eita Miguel Miguel eu tô segura eu seguro eu seguro lá tá com 18.000 de vida eu seguro e eu pô gostou da minha nada que não gosta que tu não tá lupando esse speaker man sei por que tu não lupa esse speaker man mano não sei não sei Ups manda vou mandar um bupi para ver se ele upa né se eu for como inglês ele botou um grande inglês eu não acho que ele não é o pai em quem é que tá mano Tita você tem que trazer um grupo nesse Titan aí mano ok ok mano ok não sei se você tá me dando dinheiro para botar no topo que me fala aqui eu vou virar aqui eu vou virar para colocar tá pobre tá tá pobre vamos ver que esse milhante tem a me falar que ele tá com menos grana do que ele também usar para quem faz vai ficar vai ficar pobre vai ficar pobre o dia inteiro tu vai ficar pobre o dia inteiro meu irmão tu não faz esse Pumpkin sabe se tu colocar mais um Pumpkin Farm para todos no Max Level tu bota dois Pumpkin só que não bota cinco não sei porquê mano mas eu acho que ele tá muito pobrezinho por um motivo porque os bichos não morrem ele tá com muito mais grande do que eu agora e mano eu acho que eu vou um Pão Cientista pode eu que não vou um Pão Cientista não sou maluco é a gente que eu deveria upar né Green Laser dele aqui tá Max level você é favorita de ano não fraquinho tá pobre tá tadinha não acho que eu acho que daqui da frente porque tira isso daí parece que essa catana aí tirou tirou para a vida da catana mas eu achei que ele não tem dinheiro mesmo assim né não tem dinheiro eu acho que se eu virar o waiver eu acho que não vai eu acho que não vai mesmo assim eu vou tentar tirar uma parasita não sei porquê que não tá desaparasitando velho acho que eu vou esquipar essa waiver acho que ele vai ficar pistola aqui comigo mas olha pelo bem coloque o presente eu vou gente gente ele não põe ficar mas não tá fazendo diferença aí quase iria mano porque ele não tá fazendo o que eu tô fazendo é 2.000 é 5.000 para ganhar 1.000 até 6.000 para ganhar 2.000 é não sei porque ele não é isso aqui é muito caro e eu senti que eu tô falando mais caro para dar menos dinheiro não sei porquê não sei o porquê nem que isso é verdade é verdade tem comigo tá muito triste miguel porque tu tá triste o bicho para no tempo ó bicho para no tempo não sei para fazer o que Por que, mano? Por que? O cara tá triste, mano. Talvez é porque tá... Morremos. Esse aí é o vídeo. Vou falar. Pega o Farmer de volta. Pega o Farmer de volta. Quer descartar? Pega o Farmer de volta. Pega o Farmer de volta. Pega o Farmer de volta.